Me salve rapaziada! E aí galerinha, tudo de bom com vocês? Galera, tô aqui tomando uma atualização da conta do Zero Platinum Galera, e eu cheguei no nível 16, galera Apareceu uma promoçãozinha, galera, pra mim ver um anúncio e ganhar XP Indorno durante 24 horas XP Indorno e... e o que? É dinheiro também, nas partidas E tipo, agora galera Galera, aquele vídeo anterior a esse eu gravei Foi... algumas horas atrás, galera Tipo, já eu peguei nível com nível 16 Sem chegar no número 2 E não é meu objetivo chegar no número 2 ainda Já fiz todas as missões já, daqui do... do ofício Aqui também já fiz tudo Só ganhar uma ali, né? Aqui também eu tô fazendo, galera Tô fazendo o máximo possível de missão Eu faço uma, vem outra, isso é muito bom, galera Faço uma, vem outra, ganho mais dinheiro verde É vaga de dinheiro, galera Vai ganhando, vai ganhando Meu gold ficou quase trara, galera Olha o meu gold ali agora 338 já E tipo, já tô quase recuperando tudo que eu gastei no ofício Eu tava com quase 500, se eu não me engano Eu tô quase, quase 400 Já quase recuperei tudo já Basicamente Tipo, é muito bom Foi muito bom ter comprado o ofício Também já fiz quase tudo Essa missão aqui é de... Três dias seguidos, não tem como fazer direto, né? O ofício também já fiz E galera, agora eu vou comprar a faca, galera Meu objetivo era comprar essa faca aqui, ó E vou comprar Comprei E tá aí, galera Faquinha nova Fumam a sucesso Vambora lá Vou pegar uma partilhinha pra vocês verem aqui, galera Como tá fácil Eu posso pôr o batedor, mas Tá fácil de jogar ainda Então, por enquanto eu não preciso Vou pegar uma partilha aqui Eu tô com bastante moeda já, juntei Olha lá, começou Tô nos Estados Unidos, não sei ver Agora eu tenho como me defender, galera De perto Essa arma aqui, ó É muito ruim de perto Vem que tá daquele jeito, né? Mas é a vida Vamos lá Tava jogando aqui com um parceiro Mas eu tive que sair pra gravar esse vídeo Tinha que fazer essa atualização aqui da conta Olha, voltou o ponto Não sei o que vai Agora eu tava sem ponto Galera, eu joguei uma partilha agora Nesse mapa aqui, tava sem ponto Caraca Hum, dei mole Galera, eu tô jogando uma posição aqui Que não é muito boa pra mim, galera Mas quase toda a partilha Eu tava fazendo indomável Fiz bastante indomável Vou deixar na tela alguns tributos aí pra vocês verem Ah, não pegou Agora pegou Essa saquinha, galera É muito boa pra esse nível aqui É muito boa, galera Esse nível não Esse ranking, no caso, né? Porque o jogo, ele não Ele não Te joga com o mesmo nível que o teu Ele joga com o mesmo ranking Eu posso estar ali Porque não tem quatro Que ele vai levar por um Como eu pego o XP em dobro? Tô ganhando muito dinheiro verde E muita... Ai, caramba Essa porra Tô cego Batedor aqui, galera Nossa, que mata Tem as packzinhas ali que ajudam também, né? Mas o meu objetivo aqui, galera Não é nem ganhar a partilha É só ganhar dinheiro verde e XP mesmo Olha, pô Não roubou minha kill, não Roubou de novo Caraca Vamos lá, galera Vamos lá Ah, beleza O cara se matou Caraca Eu saí na merdinha Os pedaços caras vir, né? Tem que tá acabando Essa biribinha, galera Nos caras Ah, matei sete? Ou morreu alguma vez Não lembro O pessoal tá bem Quita muito, galera Pô O pessoal desanime Eu acho Sei lá Enquanto tá baixa assim mesmo, galera O pessoal quita Vê que tá perdendo Já quita logo Batedor, ó Três tirinhos Quatro tirinhos Já mata Ai O cara correu Vamos lá atrás dele Ele deve tá bem aqui na parede Não Esse aqui era outro Ou era o mesmo Não sei Já vai acabar A partida Eu queria testar mais a faca Aqui pra vocês, galera Porque geralmente eu Eu mato de pertinho Com o batedor mesmo É isso que eu tô fazendo De pertinho Eu tô matando com o batedor Dois facadas, ó Já foi Vamo lá Cadê os caras? Tem um vagabundo ali Já ia tomar uma facada No meio do bucho Galera, eu quero jantar as moedas Lá pra amanhã também, galera Pra tempestuoso e tal Ah, eu acho que já liberou Ele tava com um probleminha aqui, galera Vou mostrar aqui pra vocês Expeidor e tal Tava com um probleminha aqui, ó Que eu não tava conseguindo Colocar o fragmento nela, galera Eu não posso nem testar Porque eu já testei aqui Sniper já Ué Ué, por que eu não posso testar essa aqui? Eu nunca testei ela Eu acabei de chegar no nível 16 É o nível que ela libera Ué Entendi Essa aqui eu posso testar Jogo bugado Ah, galera Não diz que eu comprei esse ofício Eu não vou poder colocar o Aqui Não tava duro pra colocar lá Aí Consegui Fiquei com medo Eu comprei esse ofício Eu fiz aqui justamente pra isso Tipo Ah, liberou também Eu fiz assalto Não tava ali Tava só a cícope A mífera E essa arma aqui Supressor Eu coloco em qual? Não sei se eu coloco na vespa Deixa aí no comentário, galera Pra eu ver Qual arma eu coloco Esse fragmentozinho aqui, galera Coloca aí no comentário e tal Aqui o da calça eu coloquei na Como é que é o nome da calça mesmo? Aquela que explode lá Lagartixa Isso Lagartixa Agora O que que eu vou fazer? Agora eu vou upar meu colete, galera Meu objetivo principal agora Vai ser upar meu colete Eu vou jogar mais um pouco aqui Vou jogar Vou jogar até chegar perto do Uru 2, galera Tô aqui na metade, mais ou menos Até quando eu chegar ali perto do Uru 2 Eu paro de jogar Aí eu vou conseguir ocupar o colete até lá Eu também podia resetar aqui, ó Não, aqui não Podia resetar pra roletar de novo Mas não vou fazer isso Eu não ganhei de 200, né? Mas deixa pra manhar mesmo Porque pelo que eu vi, galera Vai ser bem facinho de pegar, viu? Nossa, olha aí Eu nem ganhei de 200 Já tô com... Já tô com quantos fracos aqui? 320 Amanhã eu vou comprar com o que eu 600 e pouco Depois de amanhã eu já pego a arma já Hoje? Amanhã, depois de amanhã eu já pego Ah, mas pronto Depois só é upar Nossa Vai ser bem mais rápido do que eu pensei O jogo tá de parabéns aí, ó Tá ajudando bastante aqui Já fechou daqui já Então é isso aí, galera Vou jogar só uma partida mesmo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho